Em meio a campanha eleitoral, um fator é inegável. Vivemos tempos de descrença na política. A gente não tem mais quem a gente votar, né? A gente tem realmente escolhendo o menos pior, né? A gente acaba desistindo de votar porque realmente não tem quem escolher, né? É realmente complicar essa escolha para nós atualmente na condição que o Brasil está. Muda, muda e na verdade não muda nada. Só muda as pessoas e a situação sempre é a mesma. Uma educação, segurança, saúde, não tem nada de benefício. E o imposto só aumenta, só aumenta e então meu voto é branco. Diante do cenário atual, a OAB do Rio Grande do Sul e o TRE fazem campanhas pelo voto consciente. Ou seja, aquele que é dado validamente a um candidato, partido ou coligação. A ideia é estimular que as pessoas escolham algum candidato ao invés de optarem pelo branco ou nulo. A aparência que se tem hoje é de que as pessoas iam às urnas para se livrar de uma obrigação. Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil, é um instrumento legítimo de democracia, é um instrumento pelo qual o eleitor deve buscar o seu representante. Que é muito mais importante nós participarmos da política do que deixarmos com que nos comandem sem que a gente possa falar nada. O nosso momento é agora, o nosso momento é de voto e é de voto consciente. Muita gente já ouviu alguma vez que votos brancos e nulos podem cancelar a eleição. Mas isso não passa de um boato. O que acontece é que o resultado do pleito é decidido a partir dos votos válidos digitados nas urnas. Além dos brancos e nulos, as entidades querem alertar para os índices de abstenção. É importante que se vá no dia votar, levando de preferência a cola para não esquecer os números dos candidatos. Mas o voto consciente começa antes, na hora de buscar informações. Procurar nos sites do TSE os candidatos. Agora o Google também está abrindo uma ferramenta de busca que basta o candidato, basta o eleitor procurar pelo menos os nomes dos candidatos que mais se aproximam do seu interesse em escolher e procurar também a trajetória, os custos, quem são também até os financiadores da sua campanha. É uma forma de identificar também a quem ele vai depositar esse voto que é muito importante para os destinos da nação.